O primeiro adversário Vitória se livrou logo de cara, pois a torcida do Cruzeiro não foi aquela esperada no Mineirão. O segundo foi mais difícil, afinal, tempo frio para a Baiano. Está frio, mas esperamos fazer um bom jogo e conseguir a classificação aqui dentro. Já o terceiro... A gente vai quente para dentro deles, mas em busca da classificação. E que calor! Wagner cruzou e Elber de cabeça fez 1 a 0 em 9 minutos. E sabe aquele calor sufocante, que não deixa ninguém respirar? Pois é, o chute de Júlio César esquentou o travessão e deu um suador em Rafael Córdoba. Os do Vitória, bem, geladíssimos. A chapa ferveu mesmo nos acréscimos. Alemão falhou feio e Gil só teve o trabalho de passar pelo goleiro. Dois gols de vantagem eram suficientes para o Cruzeiro garantir a classificação. O Vitória precisava de um para levar o jogo aos pênaltis. E quase ele veio no cruzamento de Alisson. Mais perto mesmo foi o chute de Francis Mar, que esquentou de vez a partida. E Elber tratou de acender a chama a cruzeirense. E de cabeça esfriou os ânimos rubro-negros. Elber, que não marcava a seis jogos, tirou o atraso. E fez o terceiro dele, o quarto do Cruzeiro, dois minutos depois. O Vitória, que sonhava com a sua primeira Copa do Brasil, fica pelo caminho. Já o Cruzeiro vai em busca do quinto título. E na próxima fase, enfrenta o Fluminense. Bastava um empate para o Vitória continuar sonhando com a Copa do Brasil. Difícil foi o técnico Arthurzinho administrar o nervosismo, mesmo com este detalhe a favor. Vamos! Imagine como foi complicado para a PC Guzmão se manter calmo. O time vinha de duas derrotas seguidas. Nada podia dar errado mais uma vez. Elber fez o gol que passou a vantagem para o lado do Cruzeiro. O técnico do Vitória reagiu. O time dele não. Ei, o cara está jogando lá. Ei, esse cara está jogando. Liberdade não só para Fábio Santos, também para Wagner e Júlio César. Arthurzinho parecia não ser ouvido. Ele queria o Vitória no ataque. Cadê o Jogado? Vai Jogado! Qual que é para o Jogado? E PC ver o Cruzeiro mais tranquilo. Gil marcou o segundo. O Cruzeiro até conseguiu mais. Dois gols. Com Elber. E Elber. 4 a 0. Chega uma hora que a melhor qualidade, a camisa, a tradição, a experiência faz a diferença. E foi o que aconteceu hoje aqui no Minas Gerais.